Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui e no programa de hoje nós temos a participação de calçados rosa com muita coisa bonita aí na linha alto verão. Depois da SCA com mais um profissional aí mostrando os espaços que você só encontra na SCA para deixar qualquer ambiente mais sofisticado e mais elaborado. Via vai participando do programa já com promoção especial. Toda loja está com 30% de desconto. Nós produzimos um editorial e aí todas essas peças mais todo o nosso estoque que a loja costuma não retirar nenhuma peça entram nessa promoção de 30% de desconto no preço à vista. H. Olhos Prime também participando do programa. Nós conversamos com o Dr. Cássio que é quem fez uma cirurgia nos olhos alguns dias atrás e aí ele fala um pouquinho de como é passar por essa experiência. Vale a pena você conferir essa entrevista. O que encerra o nosso programa é o de Cile da Balmain que veio com uma linha sofisticada e muito chique numa linha militar porque tem muita influência em bolsos e principalmente nas cores. Vem em tons de caque que dá um ar muito sofisticado. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o que é moda na Via Vai. Como eu falei a Via Vai está com uma coleção maravilhosa aí com grandes marcas de Belo Horizonte. Todas marcas exclusivas e todo o nosso acervo. Assim todas as peças da loja a gente costuma colocar em promoção. E tudo isso já entrou nessa promoção. Começa com 30% de desconto em toda a coleção. Todas as peças que você vai ver no nosso editorial mais todo o nosso estoque nessa promoção de 30% no preço à vista. Confira tudo isso se você tiver de passagem por Cascavel. Venha conhecer a loja e de quebra comprar produções belíssimas. Tudo com desconto especial.